3, 2, 1... Já! Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje é o dia dela, ó, da Emanuele. Fala com o pessoal, Emanuele. Oi! Como é que você fala aqui brincando? Oi, pessoal! Fala! Fala! O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um locuto. Um o quê? O iogurte. Mostra como é que a gente vai brincar hoje aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui um pouco de iogurte natural. Um pouco de iogurte natural, que não tem gosto de nada. Dois sucos, né? Quais sucos? O de uva e o de naranja. E a Emanuele vai ter que provar os dois... E copos. Esqueci de falar. Não pode esquecer, né? Então ela vai provar os dois iogurtes. Um iogurte do que ela quer, que é o... De uva. Uva. E o de naranja. Uva, sei lá o quê, intenso. Só que tem um negócio, Emanuele. Eu não quero usar esse aí. Eu quero fazer um iogurte só de uva. E vai ser de uva roxa e de uva verde. Então... Então... Então, vou pausar o vídeo e você vai lá trocar esse suco aqui. Vai lá. Pausa o vídeo. Esse suco aqui que eu quero, Emanuele. Este. Este aqui eu quero. Só que é um detalhe. Você vai ter que provar os dois. Ah, eu não gosto de uva, gente. Você vai provar primeiro o que você quer. A gente vai fazer esse aqui. E depois você vai ter que provar esse aqui. Oh! Tá? Eu não sei o gosto disso aqui. Eu não sei. Tem gosto de uva mesmo. Isso pode ser muito bom. Ou pode ser muito ruim. Se é ruim, você vai comer. Eu não. Você. Eu não sei. Eu vou pegar aqui, ó. Vou encher até mais ou menos aqui. Para a gente fazer um pouquinho dos dois, tá? E eu quero misturar. Tá. E eu vou botar também. Olha aqui, ó. Olha o iogurte branco que é sem gosto de nada, ó. Ó. Só até aqui tá bom. Eu não gosto de iogurte branco. Sem. Sem. Acho que a gente vai acabar com o iogurte. Tem que comprar mais depois, ó. É. Vai. Pronto. Deixa eu experimentar. Experimenta. Olha lá para a câmera, ó. Tem gosto de quê? De nada. Tem gosto de alguma coisa. Tem gosto de limão. Os dois iogurtes. Agora o Manu. Escolhe um suco para a gente... Antes de começar, escolhe um suco. Quero... Quero... Esse. Tá bom. Então a gente vai começar pelo suco verde. Não, é esse. Não, era para você escolher um para me tirar. Não era para eu começar. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, então vamos lá. Manoel, escolhe um para a gente começar a fazer. Você é esperta. Eu ia te enganar, mas não deu não. Eu vou abrir aqui, vou colocar só um pouquinho. Porque esse aqui deve ser doce para caramba. A Israel está falando ABC aqui atrás. Ó. Manoel, então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Um pouquinho só, né? Um pouquinho só, né? Tá bom. Ela está achando que vai ser gostoso. Eu nem sei qual é o resultado. Vamos colocar primeiro os dois, para depois a gente mexer os dois separadamente. Então vamos botar aqui também, ó. Tira o olho do suco, garoto. Tá deixando ele cair. Vamos lá, então. Olha aqui, olha. É amarelo, ó. É amarelo? Redo! Jesus. Sente o cheirinho. É bom, né? O cheirinho. Vou cheirar. É bom, né? Cheiro de iogurte! Ó, mistura aqui, então. Eu vou misturar. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Olha como ele está ficando. Será que a gente colocou muito, Manu? Não. Gosto. Será que está bom isso aqui? Estou achando que está meio forte, hein? Vamos ver, eu vou provar. Prova, então. Eu vou... É um pouco azedo. Tá bom, Manuene? Tá um pouco azedo? Você quer... Pai, estou muito rosto! Você quer mais? Prova mais um pouquinho, então. Aqui está subindo aqui, ó. Israel, ó. Calma aí, meu filho. Calma aí, você vai aparecer aqui no vídeo da manhã. Ele quer aparecer. Ele quer aparecer hoje. Quer provar o suco de uva? Prova, então. Vamos provar. Eu vou ter que provar. Apareceu no vídeo. Tem que provar o suquinho de uva. É, e você vai provar também, tá, pai? Olha lá. Tá bom? Ou um pouco azedo? É gostoso, meu filho? É. É gostoso? É. É, né? Então tá bom. Deixa eu ver. Posso provar? Depois é esse aqui, ó. O de limão. Olha como ficou isso aqui. O de uva azente. Hum, ficou gostoso. É. Ficou só um pouquinho azedo. Ficou só um pouquinho azedo, pai. Bom pra caramba. Ficou só um pouquinho. É porque botou muito. Se tivesse botado pouco. Não, foi você. Foi você que botou. Não, foi você que botou. Foi quem que colocou. Deixa eu só comentar aqui. Agora deixa eu misturar o meu agora. Não, eu vou misturar. Ah, esse tá branco ainda. Mistura aí. Deixa eu misturar. Tá ficando sem graça. Corta isso. Toma. Eu já botei a mão. Não, não, não. Botar a mão aí não ia provar, não. Pode provar isso aqui. Não. Prove. Deixa eu misturar mais. Não, já tá misturado, já. Pode provar. Não prova. Não é bom. Não, você nem provou. Não, prova mais, mamãe. Deixa eu te dar, deixa eu te dar. Não. Você tá roubando. Não pode roubar. Pode roubar? Não, não. Tira o dedo aí. Tira o dedo aí. Toma aqui, ó. Prova, prova. Não. Israel. Israel, talvez eu poupado que tu. Vou provar, então. Vou provar, hein. Pera aí. Pra terminar o vídeo, o nosso iogurte de uva verdinha. Ó. Pera aí. É azedo. É azedo. Isso aqui virou vinho. É azedo. Tchau, pessoal. Tchau. Vou ficar engasgado aqui. Dá tchau, Manu. Depois de provar, a gente teve que fazer um monte de corte, né? Porque a Manu queria tomar tudo. Ia ter dor de barriga. Gostou do negócio que a gente fez? Qual que você gostou mais? Raul. É. Qual dos dois? Mostra pra eles aí os dois. Mostra. Eu gostei do de uva normal. Esse? Mas dá dor de barriga você tomar tudo. Tá? Eu não gostei do uva verde. Por quê? Porque é azedo. Você nem gostou também. E o... É? Ficou ruim assim? Dei azedo. Então vou encerrar o vídeo. Dá tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas com a Emanuele. Para de comer. Para de comer, garota. Tchau.